Quando essa tocar, tu vai se lembrar De que eu era um b**** e tu não queria me pegar Não imagina, e ela vai voltar Lembrando daquela garota Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é sua amiga Eu vou pegar, e laraiaraiá Sua amiga eu vou pegar, e laraiaraiaraiá Sua dica eu vou pegar, e larararará Sua chave eu vou pegar E larararararará Hey! 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 T.L.F. Hey! 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 É melhor sentando, é melhor que quando, é melhor que tu, balançando o bumbum. É melhor sentando, é melhor quicando É melhor que tu, balançando o bumbum É lá, é melhor sentando, é melhor quicando É melhor que tu, balançando o bumbum Essa noite eu vou pegar e laraiaraiá Papo eu vou pegar e laraiaraiaraiá Suatinho eu vou pegar e larararará Suatinho eu vou pegar e larararará DJs autobit, concorrência da Xilic E pra Maria é WM lá lançando mais um hit Hey! 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 Hey!